Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu customizei um blazer usando algumas bolsas velhas que eu tenho, né, que eu tinha na verdade não, eu tenho algumas ainda porque eu não me desfiz totalmente delas, né sempre que sobra alguma coisa eu também guardo pra fazer as próximas customizações porque eu sempre gosto de reutilizar alguns produtos que eu tenho aqui em casa eu já tinha guardado, eu tenho muitas coisas guardadas que eu encontro que alguém me dá e tudo mais, e eu sempre vou guardando pra trazer esse tipo de vídeo pra vocês, pra vocês repensarem nessa questão do upcycle, né, que você fazer alguma roupa com outro tipo de roupa ou algum outro tipo de acessório que possivelmente poderia ir pro lixo né, então vamos pensar bastante também nessa questão do meio ambiente que eu tô sempre falando pra vocês, que a customização não precisa necessariamente fazer com que você compre alguma coisa, principalmente agora por conta da pandemia, é muito legal você realmente pensar nessa questão de reutilizar algo que você já tem na sua casa eu tenho essas bolsas, tinha essas bolsas assim peguei algumas coisas pra construir a customização desse blazer então é isso, vamos lá bom gente, vamos lá né, tchau então, esse daí é o blazer que eu vou customizar hoje ele era um blazer que eu tinha comprado no brechó paguei nele, muito baratinho acho que foi tipo 10, 8, 10 reais foi bem baratinho e ele é bem quentinho, porque ele é meio ah, eu não sei qual é o tecido dele mas ele é bem quentinho e eu pensei em customizar ele porque eu gosto de customizar blazer e também na lojinha que eu vou vender vai ter alguns blazers customizados e tudo mais então eu resolvi customizar esse daí porque tava sem uso ele é um pouquinho pequeno pra mim assim eu comprei ele há muito tempo atrás então ele acabou meio que ficando um pouco apertadinho pra mim eu gosto de peças mais largas, mais amplas enfim, tinha essa bolsa aí que eu peguei da tia do Guilherme ela me deu essa bolsa e eu também já tinha algumas outras bolsas aqui e eu olhei pra essas bolsas e falei, vou customizar com as bolsas então gente, nessa parte é muito legal pra vocês vocês que gostam dos meus vídeos por conta dessa forma diferente que eu customizo as peças eu quero também que vocês tenham esse olhar mais criativo realmente, sabe? às vezes você tem na sua casa uma mochila uma bolsa velha que tem fivelas super bonitas que tem uma estampa legal, que tem um zíper legal e vocês podem fazer esse tipo de trabalho sabe? esse tipo de customização não somente... ai, o cachorro vai começar sempre ai, Juninho, eu tô gravando é... por que, gente? às vezes você vê uma bolsa velha, uma mochila velha e você joga fora, mas dá pra fazer tanta coisa legal, sabe? e aí, eu consegui também uma coisa que eu gosto que eu sempre tô falando aqui no canal é de trazer meio que uma história em todas as peças que eu faço eu sei que algumas pessoas não gostam das estrelas e tudo mais mas eu gosto de criar, tipo, meio que essa coleção onde uma peça completa a outra nesse blazer aí você vai ver que eu fiz algumas coisas que eu sempre fiz em várias outras customizações que é o uso de fivelas o plástico a reutilização de outros tecidos de outras roupas, né? de outros acessórios também então, eu gosto muito disso e também vai ter estrela, tá bom? vai ter estrela sim, senhor então, aí eu cortei essas partes das alças do couro e tudo mais nem tudo que eu cortei aí, gente eu usei nessa customização é que eu já tava aproveitando porque eu também tô com ideia de outras customizações com essas bolsas que eu tenho então, eu já acabei separando mas aí, o que eu quero que vocês percebam é a maneira que eu fui escolhendo aonde que eu ia colocando cada detalhezinho que eu fui tirando de cada bolsa porque eu tenho certeza que vocês olhando aí vocês vão ficar pensando ah, eu colocaria a corrente ali eu colocaria a corrente de tal forma que é um tipo de exercício que você pode fazer na sua casa de acordo com o material que você tem por conta da pandemia tá difícil, né? de sair pra comprar aviamento então, essa questão da criatividade é uma coisa muito importante pra quem quer reutilizar alguma coisa e construir uma peça customizada e muito autêntica e se você tá gostando muito desse vídeo por favor, é muito importante que você deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho também porque toda vez que eu lançar um vídeo novo você vai receber uma notificação falando que esse vídeo já está disponível pra você assistir olha que luxo o YouTube, né? é uma graça bom, como eu comentei com vocês eu vou usar esse plástico aí, né? eu já usei em outras customizações já fiz uma jaqueta só com plástico então, é o tipo de coisa que eu gosto porque plástico, geralmente é um tipo de material que todo mundo joga fora com muita facilidade, né? então, eu acho legal trazer isso pro ramo da moda eu acho legal reutilizar isso mesmo porque faz com que tenha essa questão de sustentabilidade, né? ajuda o meio ambiente e tudo mais e eu acho que dá um efeito muito bonito também nas peças quando eu lançar minha coleção do zero eu quero muito usar bastante plástico porque eu gosto do efeito que ele dá eu peguei essa outra bolsa também que ela tem umas argolas tem umas taxas e eu peguei umas argolas pra criar também um detalhe ali na parte da frente eu confesso que esse tipo de trabalho, gente eu fui fazendo muito de acordo com o vídeo de acordo com o feeling eu não tinha em mente 100% o que eu queria trazer no resultado final que isso que eu acho que é uma coisa muito bacana quando você tem os materiais ali na sua frente que você separa deixa a sua mente brincar bastante, sabe? tenta estimular bastante a sua criatividade e não se limitar dá pra fazer inúmeras coisas com esse tipo de material e eu gosto muito de saber o que vocês estão fazendo, né? eu já recebi uns stories um pessoal que tá fazendo algumas customizações assim, mais ou menos como eu faço aqui no canal e eu tô amando, gente e é isso também peguei, ó essa regata que eu tinha velha aqui em casa que tem essa estampa atrás que a cor é muito similar à cor do blazer então eu quis também trazer essa regata pra colocar na parte das costas porque eu queria também que tivesse alguma informação mais evidente na parte das costas do blazer que não ficasse apenas um detalhe na parte da frente isso é uma coisa super legal tem muitas pessoas que tem camiseta em casa que não usa mas tem uma estampa super legal e dá pra você simplesmente cortar a estampa e colocar na parte de trás da jaqueta que já cria um visual super legal gente, eu tô falando muito rápido hoje não tô? comenta aí embaixo mas enfim, é que eu tô feliz eu tô energético energético? enérgico eu acho que é enérgico que fala, né? mas enfim aí eu fui colocando em prática tudo que eu tinha separado lá no início do vídeo fui costurando aí o plástico com o tecido costurei também a parte do ombro ali, né? da alça da outra bolsa e aí não tem muito segredo, né? eu fui costurando basicamente tudo que eu tinha separado bom, gente vocês gostam de fazer que eu faça perguntas pra vocês, né? eu quero que vocês respondam aí embaixo qual que é o seu doce favorito? é porque eu, gente eu sou o louco do doce e o meu doce favorito é sonho olha que coisa louca, né, gente? eu acho tão bonito a palavra sonho tal e o doce sonho nossa, nada a ver com o que eu falei, né? mas enfim meu doce favorito é sonho e depois é sorvete gente, eu sou alucinada por sorvete eu quero que vocês comentem aí embaixo qual é o doce favorito tem que ser doce não adianta escrever aí embaixo não, pode sim se você não gosta de doce comenta aí eu não gosto de doce prefiro coxinha mas enfim, gente eu peguei essa outra bolsa aí ai, senhor peraí então, gente eu peguei essa bolsa preta aí e eu cortei numa parte que tava um couro bem bonito e comecei a fazer o quê? comecei a fazer estrelas, né, meninas? que eu acho que, tipo tem tudo a ver com a estética visual geral assim, do blazer que eu tô criando aqui em vocês e eu queria colocar atrás porque tem esse pega meio rock vintage ai eu falo ah, não tem que ter estrela eu queria, inicialmente fazer uma manga toda com estrela só que eu falo ah, não eu quero uma coisa mais clean nas mangas eu quero mais a parte das costas que tenha bastante informação ai eu fui cortei ali como eu mostrei pra vocês e fui costurando as estrelas que como é couro deu um ar bem rockstar também nesse blazer eu gostei muito porque o blazer geralmente é uma coisa tão social, né tão assim e o legal é trazer isso pro universo mais alternativo mais desconstruído e vamos pro resultado final E aí Surf the beat cause the bass is bubbling Gotta get it in before it comes tumbling down There's only so much time to find this kind of rhyme to express my mind Cause everything that has ever been made Will eventually fade like the money we made and spent Nobody knows where it goes or when As long as we make rent Cause the sleep on the street is beat So I'm hoping that my next release is The Beast Yeah, I'm hoping that it'll be doping All I can really do is keep my mind open Keep a low, bro, stay on the scene Cause every day I'm out chasing my dreams And it seems everybody's out to gain Out to make a name, my team, money or fame It's like we're all playing a game But life is temporary, so it's all the same I'll go for what I know and Play the seed and watch it growin Keep growing, keep sowing Until the tree bears through But now I just rock on a loop And that's a scoop I guess I'll just explore It's a way right out Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado final Eu gostei muito, muito, muito Muito, muito em breve também Eu vou falar pra vocês Sobre a venda de alguns produtos Que eu customizei aqui no canal Vou também falar sobre a possível coleção A coleção que eu tô falando há muito tempo pra vocês Que eu quero fazer Mas por conta da pandemia Eu fico um pouco travado Pra construir uma coleção do zero Mas calma, calma, calma Se você não segue o meu Instagram Que é arrobaegooliver Por favor siga Porque por lá Eu tô sempre trazendo as coisas De uma maior agilidade Então todo mundo que tá por lá Sabe de algumas novidades Antes que o pessoal do YouTube Foi claro, né? É isso Um beijo, fico com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau